Você acabou de ser campeã da Fazenda, tirou um milhão e meio da Record. O que vai fazer com que a Record na próxima novela bíblica tenha Henry Cristo fazendo o papel de Jesus. Como é que foi? Você ganhou esse prêmio. Fica tudo pra você? Não, tira a nota só da gasolina. Fica tudo, não? Não, ele tira... Imposto. Imposto, né, que já vem descontado. Dízimo. É, tem um pedacinho. Sobra 50 centavos e... Só sobra o elástico, mas deu tudo certo. O que você comprou de mais maneiro, de mais inútil, quando você ganhou esse dinheiro? Não comprei nada, porque rica eu já tava, então... Ah, porra... Só fiquei mais. Ah, querida... Botei pra render. Jogou, fez assim. É, porque eu vivo dos meus juros, né? Eu adoro quando as pessoas falam assim... É dona de um hit, eu falei, foi um hit que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, me deixou rica... É... Que eu botei no banco e me rende até hoje. Eu vivo dos meus juros. Amor. Eu quero que as pessoas achem uma menina de 24 anos, com a responsabilidade que eu tenho, que eu cuido de família, ajudo o funcionário, é um monte de coisa. Ajuda as pessoas. Então as pessoas falam, mas não conhecem o nosso íntimo, né? E, pô, é maior orgulho falar que tá rica. Eu tô rica, eu fui no banco tirar extrato e comprei o banco, porque não tinha... Não tinha como tirar esse dinheiro. Agora, a sua passagem na fazenda foi marcada por autenticidade. É. E da Kerline, nem foi passagem. A pergunta que eu quero te fazer é o que você fez pra ganhar a fazenda? Pra mim, lá dentro, eu achava que eu tava cancelada aqui fora. É mesmo? Eu sou chata pra caralho. Não, não é não. Você é autêntica. Não, assim, porque a gente tava ali na casa com 20 pessoas. E as pessoas mal tinham pegado um bife, já tava perguntando se podia repetir, e outra pessoa nem tinha comido. Então ali muitas pessoas não tinham senso de... De bife? Do coletismo, né? Falavam que eu tinha que falar na cara porque eu não mando o recado, né? Porque eu acho que o que você tem que... É. Nem eu. E o que você tem que falar... Amanda, puta! Caralho, nem sei que é Amanda. E o que você tem que falar, você tem que falar na hora, porque se você deixar passar, aí tu infarta mesmo, porque depois já não é o negócio, o feeling é na hora. Deu, levou, entendeu? Já corre na porrada, Juju? Eu? É. Ah, meu amor, da vagabunda sobrou só os pentelhos. Eu costumo dizer pro... Eu costumo dizer pro meu empresário, falei, Batata, ó, não se assuste não qualquer dia eu sair no jornal, né? Porque isso também as pessoas já esperam de mim, né? Porque eu não levo desaforo pra casa, e assim, indenização a gente paga, porrada ninguém tira. Ah! Então eu vou continuar essa entrevista com o quadro Tapa na Cara! É o seguinte, você fica ali naquele X. É que? É. Ah, porra de... E é o seguinte, a gente vai continuar... Gente, achei alguém do meu tamanho, né, gata? Jojo, achei que você tinha um metro e noventa, juro? Meu... Mas o que deu, me deu de altura, deu de afrontamento. Como é que pode? É. Então é o seguinte, vai continuar essa entrevista agora, forjando uma briga à distância, obviamente, devido a... Meu cu tá na mão. E aí... É, que é... Vai continuando a partir daí, tá? Isso aí. Jojo, você tá... Namorando? Namorando? Erra. Piranha não namora. Ah! Então como é que eu que sou puta tô namorando três filhas da puta? Ah! 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 Querida, é porque você quer amor e eu fecho o negócio. Ah! O que você chama de amor, eu chamo de rola! Eu caia de boca. E você, por acaso, já brigou com alguém por causa de homem? Ah! Graças a Deus, não, porque homem é pra gente sentar, não brigar. Ah! E já que você senta nos outros, posso sentar na tua cara? Pode! Ah! Ai! Ai! Porra, fiquei sem som, sem imagem. Maravilhosa! Agora, mande mensagens para haters. Você pode olhar pra aquela câmera e responder aos haters. Quem ela pensa que é pra andar de biquíni por aí? Ah, meu amor. Uma pessoa que tem um rabão bonitão, lisão, durão, que olha, não tem quem não olhe, porque a bunda é bonita pra caralho, né? É verdade. Olha mesmo, que é uma gostosa. Ai, que preguiça que eu tenho da Jojo. Quem aguenta? Ué, meu amor, tá com preguiça, vai dormir. Maravilhosa. Aproveita o prêmio da Fazenda, vai comprar roupinhas que combinam mais com você. Essas pessoas... Então, amor, essa questão eu vou deixar pra você. Se você quiser, eu te ajudo a comprar a roupa que você quer usar. Que é assim, a vida é de cada um. Da minha, eu faço o que eu quiser, como você faz da sua. Então, eu não pedi sua opinião. E você trabalhou também como vendedora? Eu vendi picolé no trem, trabalhei com... Vendendo bijuteria em Vangu, trabalhei vendendo curso profissionalizante em Madureira, trabalhei com telemarketing, só desligavam o telefone na minha cara, gente. Que tristeza. Trabalhei como cuidadosa, cuidadora de idosos... Cuidadosa é uma boa ababriação. Cuidadosa. Cuidadora de idosos, doméstica, babás, eu trabalhei com bastante coisa. Só não fui pro... Eu fui pro programa, não lembro. Você fez teste pra ser atriz aqui na Globo. Então, vamos fazer uma cena agora no quadro Funk You. Nós vamos fazer uma cena e a banda, às vezes, pode entrar rapidinho com o funk, a gente continua. Marcão também participa dessa cena. Um lugar. Ponto final do ônibus, 9 e 18. Ai, querida, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, sabe por que horas passou o último ônibus? Fui roubada, menina. Ai, meu Deus. Vou dizendo pra você, pois agora mãos ao alto, sei que deu pra disfarçar. Passar tudo é um assalto! Não tem nada pra você levar, já levaram tudo, gata. Vou dizendo pra você, tô aqui bem de bangu. Se não tem nenhum relógio, meu irmão vai passar o cu. Eu não vou passar o cu, vou te passar a visão. Para de gracinha, senão vou te meter a mão. Olha só, mas que alegria, meu amor, mas que delícia. Merda, vou ver a arma, vai chegando a polícia. Eu, 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 eu. Preste atenção, é a cara do freio da Blaze. Irmão, me revista. Tô chegando agora e vou mostrar que a vida é dura. Eu te levo pra minha casa, sobe na minha viatura. O que que tá rolando aqui? Cara, meu irmão, tá rolando que porra foi assaltar ela, meu irmão. Tá rolando aqui que eu tô cheio de tesão e você. Me prende, me prende, que eu vou te satisfazer. Eu vou dizer pra ti, chegar e vem na paz, colar na minha vida, ficar aqui e vem por trás. Mas calma, eu vou dizer, meu amor, não tô errada. Também sou da polícia, meu irmão, sou delegada. Opa, 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 delegada. Corre essa aqui, sou delegada, disfarçada, hoje essa autora já fala de delegada. O que tá acontecendo? Não quero nem saber. Eu sou do Gat. Amo você. Opa, tudo... Mas, mas que linda agora ela Fez coraçãozinho, fez cena Então essa história Vai passando mundo a pena Ela pegou um cara Que é policial Se tivesse tiro aqui É pro balanço geral Vem cá, vocês vão ficar juntos ou não? Eu faço casamento também, meu irmão. Batizado, casamento? Circuncisão Pode ir de conversa Eu queria te dar uma algema de casamento Eu prometo Eu prometo Fica presa A você Mas preste atenção Tem que saber Dá um sarradão Opa! Eu aprendo com você Ela vai até o céu Vai, você pode casal Vai, já entrega o anel Que essa mulher é muito foda Ela aqui é toda punk Ela chegou onde chegou Estravazando com seu funk Porque o funk é muito bom E dominou todo o Brasil E se você não se gostava Vai pra puta Que pariu O funk é muito bom Vai entrando pelo cano Que mané Você é nova Vai, chupa Caetano Que isso Não, não, não Caetano Foi mal Caetano E a gente tem o fascinão É, eu tô aqui falando com ela Ela tá aqui respondendo Ela tá aqui falando Peraí que eu tô perguntando Tu vem quando? Aí, peraí que ela tá digitando Aí eu perguntei Quando tu vem? Ela tá digitando Quando? Aí ela botou Tô chegando Cheguei! Acordei gostosa Acordei gostosa Bebe bem com o tatinho Que a noite promete Vem tá jojo Sua paniceia Acordei gostosa Acordei gostosa Que lindo, rapaz Maravilhoso, hein, viado? Ah, somos duas Ficou gostosa pra caramba, hein, viado? E aí? Olha, é a primeira vez que nós nos vemos pessoalmente, né, não? É, meu amor, você tá linda E você tá linda pra caramba, hein? É, muito prazer, viu? Tudo bom? Me apresenta, né? Deixa eu te apresentar Essa aqui é Jô, Dona Jô Essa aqui é Jô Jô e Dona Jô Jô Vamos sentar, vamos fofocar Senta, linda Ai, que delícia E eu aqui acompanhei sua viagem toda a Paris Olha que tu deu na cara de muita gente besta, hein? Ai, menina, nem me fala É por isso que eu tô aqui hoje, ó Fala pra mim Fala pra mim, Jesus Tu tá cá trancando com o francês? Ah, quem me dera, meu amor Não é isso, não Você acredita que tem um povo aí falando que eu tô metida? Subiu pra cabeça, olha Tia, mas quem falaria um absurdo desse? Ai, não é absurdo não, é verdade, eu tô metida, sabe? Subiu, Paris subiu porque eu posso Mas pode, minha Que tu pode, não pode, comadre? Pode, minha filha, porque olha aqui Tá o arreio mal aos seus pés Né, não, isso não é mole Olha aqui, os estrangeiros tudo aos seus pés também Até Naomi Campbell te seguindo Naomi, né? Naomi te seguindo Minha mãozinha toda pra distribuir Todd naquela França Sacudia o chocolate pra lá e pra cá O Merci, Merci Olha, gente Eu perdi minhas raízes Mas como assim tu perdeu tua raízes? Eu cheguei aqui, parei no restaurante do aeroporto Aí eu falei, ah, quero um Um cranky message É, falei, é um negócio embolado Ih, tá falando enrolado, comadre Tá falando enrolado O garçom me vê com croquete de frango Eu quase passei mal Não é isso, eu perdi um crono Ih, comadre, ela tá falando Até deu Enrolando a língua pra poder falar Olha, eu gosto de comer Não gosto de comer com o mocotão, uma rabada Entendeu? Eu gosto de angu com a carne moída Eu vou lançar um tema E o jogador que estiver segurando a bomba Responde e depois passa pro adversário Quem estiver com a bomba quando ela explodir, perde A cada rodada, o vencedor leva 10 pontos Vamos começar Jojo Vem pra cá, Jojo e Adriane Adriane Olha que essa cara O Adriane branca é Jojo Robin, ela é de Bangu Vou dar dois tapas na tua cara, Gomi Vamos lá Concentra Olha lá Eu vou lançar o tema Que é Datas comemorativas e feriados Valendo Aniversário Páscoa, aniversário não é feriado, mas tudo bem Data comemorativa É a exação de Cristo Data comemorativa Foi Natal Dia dos pais Dia das mães Dia da madrinha Dia da vó Dia da putaria Tá inventando, hein, viado Tá inventando Valeu, valeu Carnaval Carnaval, carnaval é que inferno É Ai, ai, ai O que que tinha mais de feriado? A gente tem tanto feriado Tem muito Independência Tiradentes Próxima dupla Batata e Cacá Vai Cacá O tema é fácil, gente Nomes de pessoas que começam com a letra R Valeu Ronaldo Ruth Rafaela Rafael Roberto Arrasou Roberta Ricardo Ramon É É Raul Ralf 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 Rau Rau É É Ah, que desespero Vamos lá O tema é É pior Legumes e verduras Valendo Cenoura Batata Beterraba Rúcula 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 é folha Rú... Legumes e verduras Tá certo, tá certo Vai Batata Já falou Já foi batata Alface Rúcula Rúcula Ah... Rúcula 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 Que coisa é Rúcula Gente, gominho Travou Eu nunca vi Gominho Travou Não é, Ju É porque eu não como Nem gomiverdura É a chance da recuperação, hein, Adriane? Vamos lá O tema, sabores de picolé, valendo Olha, jabuticaba Morango Nem me vê Limão Chocolate Segura bomba Fusca que creme Framboesa Isso É, tutti-frutti Limão Já falou Já falei, irmã Tô, já falei Segura, Jojo É... Abacaxi, morango Segura na lateral Tangerina Manga Maracujá Vintalinha Ah... Foi abacujá Foi abacujá Olha aí, diretor Não tira até aí Porque eu tenho dúvida também Eu mandei pintalinha Você ainda tava falando, querida Que eu não pudei Pintalinha, eu falei Ó, ponto pra Adriane Galisteu Ela falou e você não pegou na hora Não, ela ainda tava falando Errado, rapaz Não, 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 não Cala com a boca Tá se metendo em quê? Arrada, porra Não me segura não, hein Caso de família Errado, rapaz Foi roubado E agora é a vez de batata e cacá Arrada, cacá O tema agora é animais com pelos Valendo Gato Foca Cachorro Foca não tem pelo 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 Vaca! 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 A gente já morou pegar! Vamos pegar! Concentra! Concentra! Eu quero coisas que você encontra na cozinha! Valendo! Batedeira! Panela! Passa, bicha! Liquidificador! Copo! Passa! Muito fina ela! Ponto pro gominho! Essa bexiga... Fica de graça passando devagar não, Mona! Essa bexiga tá só... Conta pra gente! Como tá a vida? Fica à vontade! Ó, tem uma aguinha aí pra você... A vida tá boa! Melhor aqui com você! Muito lindo o cenário! Muitijão botou pra fudir! Gastou orçamento aqui! Gastou aqui! Me conta tudo sobre o seu filme! É Viagem de Pedro! Cara, foi ótimo, Jojo! É um filme que fala sobre... A gente tem uma diretora mulher, a Laís Bodance, que é uma grande diretora, super premiada! E desde o começo a gente queria um olhar feminino, por isso a gente convidou a Laís... Eu amei! Pra contar essa história de um jeito diferente, que já foi contada de várias maneiras! Foi muito bem recebido! E a gente fez um ótimo público! A crítica adorou o filme! E eu tô muito feliz! Sou produtor também, além de ator! Eu sou... Além de ser sua fã, eu te tornei sua amiga! Verdade! E você é um homem que merece não só aplausos! Você merece todos os prestígios do mundo! Você é foda! Eu queria fazer uma pergunta pra você! Que isso, hein? Que fica essa incógnita! Gostei dessa tirada de cabelo! Gostou, gostou? Espera aí! Tira de novo! Fica essa incógnita dentro de mim! Eu fico com essa dúvida! Eu queria saber pra você como foi trabalhar... Sinceridade! Sinceridade! Como foi trabalhar comigo? Olha... Meu brilho indo embora! Ele meteu um óleo aqui e meu brilho! O brilho sumiu! Volta o brilho, Sérgio! Não! Outro dia eu encontrei a Fabiana Carla, né? Sua amiga, né? Aí ela falou assim... Você fica nervoso com ela, né? Eu falei... Eu fico um pouco! Pra quem tá aí assistindo... Quando ela me viu vestido antes de entrar aqui pro programa... Ela falou... Não, não, não! Essa roupa tá muito normal! Você tá indo pro shopping! Vai trocar de roupa! Aí ela mandou! Eu troquei de roupa! Eu entendo como é isso! Então trabalhar com a Jojo é ter sabedoria de ouvir... Porque a intuição dela tá sempre certa! Nessa minha vida que eu fui entrando numa carreira internacional... É... What's your name? Kawa! Ó... Nice to meet you! Nice to meet you too! See you! See you soon! Bye bye! Como é que é estar fora do seu país e comer as comidas diferentes? Você estranha muito? Você sofre muito com isso? Eu gostei... Como é que eles chamam aquela... O Luciano que trabalha comigo que falou que é... Como é que é? Pode falar, Luciano! Qual é aquele negócio que a gente comeu de carne gostosa pra caramba? Ali é o Danilo, ó! É o Steak Frits! Isso aí, ó! Você viu? Mas fala de novo que a gente não entendeu! Steak Frits! É, muito bom! Eu gosto da vida do Luciano, porque eu entro no Instagram do Luciano... Aí ele tá assim... Ah, tá em Búzios! Aí depois tá em Portugal! Eu falei... Meu amor, o Luciano é o próprio peregrino da terra! Cada hora ele tá no lugar! Mas graças a Deus lá em Paris eu dei sorte, porque eu vou te falar... Danilo me inventou de ir no festival lá que era igual... Do Máscara que o povo dança com as pernas pro alto... Aí... Mulan Rouge? É! Aí... Vi lá o cardápio, né? Ah, não sei o que... De cordeiro... Com as batatas saltitadas, que não sei o que... Mas não te incomoda que vem muita pouca comida quando a gente... Vou entrar nessa parte! Eu vou entrar nessa parte! A fome do cão! Eu peço logo três pratos! Calma! Aí eu... Eu te olho, né? Eu vi que esse tinha mais frases, que eu não entendo porra nenhuma! Mas eu vi que tinha umas coisas escritas! Aí eu falei assim... É esse que eu vou pedir! Eu falei... Não tinha um macarrão! Que o macarrão a gente engole e manda pra dentro! Eu falei... Vou pedir esse cordeiro aqui, né? Aí beleza! Aí deram um champanhe pra gente, aquela coisa toda... Chegou... Aí veio uns negocinho... Peraí, minha! Veio o prato! Quando chegou o prato... Eu falei pro Danilo... Você tá de sacanagem? Eu quero ir embora agora! 68 euros nessa coisa eu vou pagar! Eu faço essa conta também! Eu peço logo seis vezes disso! Hum... Não! Não vale! Que isso! Eu falei... Danilo! Ninguém tá entendendo aqui que eu sou gorda! O garçom com o prato assim... Eu não sou gorda! Esse negócio não vai me alimentar! Tudo bem, Danilo! Essa conta é sua! Juju, aquele ditado, né? Quem converte não se diverte! Quem converte não se diverte! Mas... Quem converte não se diverte! Mas... Quem converte não se diverte! Pô, sacanagem! Nossa, é desesperador isso, né? Começa com... Eu dei uma dentada, o negócio acabou, cara! Qual a objeção? Não, e aí você pede uma salada! Vem três folhas e um tomate cereja! Aí ele bota um molho assim, né? Fim de azeite, foi! Então, Cauã! Já que você é apaixonado por Paris, eu mandei preparar uma comida especial pra gente! Pode entrar! O que que será? Eu tô com o meu paladar agora refinado... Você tá com o paladar micônio agora, né? Que negócio é esse? Tá sentindo cheiro? Não! Não tá sentindo cheiro? Não! Pô, a raiz cargou! Eu adoro! Você quer não? Não! Gente, é maravilhoso! Hã? Gostosinho mesmo? Você nunca curta... Pronto! Dá gases? Não dá gases nenhum, não! Vai, toma! É, vai... Abre a boca! Não é ruim, não! É, o caramujo é bom! É uma merda! É uma merda! É só uma merda! Não, achei uma merda não! Achei legal! É gostoso! É, eu vou comer mais, pô! A Jojo não tá convencida não! Come outro que ela vai acreditar! Vem cá, bebê! Vem cá! Tá tirando a salada toda? Vem cá, bebê! Vem cá! Vem, vem! Aqui ó, amorinho! Pega aqui ó, câmera! Ó, ó, passou o dedinho! Hum? Hum! Meu amor, nascida no sufroco, criada no sacrifício. O que me dão pra comer, eu como. Quando me contaram isso, eu não acreditei. Eu fiquei chateada quando eu li. Poxa! Você teve que fazer terapia pra se achar bonito. Não, ó... Ó, para! Como que você se olha num espelho? É isso que eu ia falar. Não, mas ó, porque amor próprio é diferente de se achar bonito. É interessante isso que eu vou falar, vamos lá. Porque eu, quando comecei a trabalhar como modelo... Aí vou até mudar de lugar. No divã, Jojo, abre o coração. Quando eu comecei a carreira como modelo, eu sabia que me achavam bonito. Mas eu comecei a gostar mais de mim e foi um momento muito importante, assim. Eu perdi minha mãe por um câncer. Foi uma luta. Foram anos lutando. Eu e meu irmão, Pavel. Falaram que ela tinha três meses de vida. Ela ficou com a gente aí cinco anos. Então, quando eu comecei a ver que eu ia perder a minha mãe, eu comecei também a iniciar uma busca pessoal. E aí eu comecei a me dar mais valor. Comecei a me abraçar mais. Comecei a abraçar a minha história. Que durante muitos anos eu não contava muito como é que foi o meu passado. A minha avó foi empregada doméstica. Perdi minha avó agora esse ano. Quando ela faltava dez dias pra ela completar 101 anos. Minha avó adotou a minha mãe, mãe solteira. Minha avó era deficiente física. Então, eu tive uma história muito difícil, por mais que hoje em dia não pareça. E passar por tudo isso que eu passei com a minha mãe me trouxe um amor próprio muito grande. Minha mãe virou estrelinha, como eu falo com a minha filha. E a partir daí, eu comecei a me amar mais. E aí eu comecei a me achar bonito. Então, eu também comecei a ter uma rotina mais saudável. Foi também me deixando com a sensação de amor próprio, entendeu? Eu vi que você fez aquela banheira de gelo. Aí eu falei pro Lucas, vamos um dia treinar, fazer aquele treinão pesado. E fazer essa banheira de gelo igual do Cauã. Aí Lucas, cara, você vai ter coragem. Eu falei, eu vou. Se ele fez, deve ser bom. Por que que é bom a banheira de gelo? Ó, então você dá uma treinada e eu tô te esperando meia hora depois lá em casa. A gente faz junto.